A inibição emocional é uma característica da personalidade que tem um papel de mecanismo de defesa, que protege o indivíduo da vulnerabilidade que ele percebe do fato de estar envolvido emocionalmente. Mas afinal, por que essas pessoas percebem o afeto como algo perigoso? Por que seria uma ameaça demonstrar aquilo que sente, se envolver emocionalmente com alguém, se envolver afetivamente com alguém? Por que as pessoas aprendem isso? Existem algumas hipóteses e eu vou te contar resumidamente no vídeo de hoje, então, quais as principais causas da inibição emocional e como que a gente pode lidar com isso. Em primeiro lugar, um dos fatores que pode ensinar para a pessoa que o afeto é perigoso é quando ela cresce num ambiente que não atende devidamente à necessidade emocional de liberdade de expressar sentimentos e emoções. Então, imagina uma criança que ela tem na mente dela instaurada a regra de que ela não pode sentir, ela acredita que ela não pode sentir. Raiva, tristeza, medo, vulnerabilidade, desamparo, ela está proibida de sentir. Ela não é estimulada a dizer aquilo que ela sente, dizer aquilo que ela pensa, ela não tem uma validação emocional. Esse tipo de ambiente pode criar esse mecanismo de defesa. Bom, se sentir raiva vai me causar uma punição, então eu vou inibir a raiva. Se sentir medo vai me causar humilhação, gulho, ressentimento, hostilidade, então eu vou inibir. E aí a criança vai aprendendo, vai criando essa regra que é da inibição emocional. Evidentemente, a gente não pode expressar tudo o que pensa e sente de qualquer forma. Existem regras, existem limites, existem adequações comportamentais. Tudo isso vai ser estimulado. Agora, há uma diferença muito grande entre não poder sentir raiva e poder sentir, mas ter que ter controle na forma de expressar. É completamente diferente. Então, a criança que aprende que ela tem o direito de sentir raiva, porque isso ela não controla, mas ela apenas não tem o direito de agredir fisicamente outras pessoas, ou mesmo verbalmente, mas ela pode comunicar que ela sentiu raiva, ela pode dizer, bom, não gostei disso que você fez, enfim. Ela vai aprendendo, dentro daquilo que é adequado para a idade dela, dentro daquilo que ela tem em recurso cognitivo, ela vai aprender a se comunicar. Então, esse é um ambiente mais saudável, um ambiente que valida as emoções. E a ausência dessa necessidade de ser atendida é que pode contribuir para a inibição emocional. Um segundo fator é quando a criança cresce num ambiente muito desorganizado, muito instável emocionalmente, e as pessoas culpam ela de tudo o que acontece. Então, a criança vai entendendo que se o pai ou se a mãe sentem raiva, tristeza, medo, cometem um erro, estão desorganizados, estão com a rotina muito instável, a criança vai sendo estimulada a pensar que a culpa é dela. E como ela não quer causar aquele mal-estar, ela passa a inibir até o seu comportamento. Então, ela passa a brincar de forma mais moderada, em silêncio, quietinha, no canto dela, se trancar no quarto, não dizer o que pensa, não dizer o que sente, porque ela acha que ela está sempre incomodando. Ela vai sendo estimulada a pensar que tudo que acontece ali de ruim na dinâmica familiar, a culpa é dela, portanto, ela tem que fazer cada vez menos, demandar cada vez menos. Então, é muito importante, claro, que os pais saibam colocar limites realistas e apropriados para a idade, mas é igualmente importante que o limite, ele sempre respeite o direito da criança pensar e sentir, embora ele sempre tenha como intuito e finalidade a adequação do comportamento. O limite de horário, de rotina, de regras e tudo, mas sempre respeitando o direito da criança pensar e sentir. Isso é fundamentalmente importante. E em terceiro lugar, um terceiro fator que pode contribuir para o surgimento da inibição emocional, é quando a pessoa tem traições muito recorrentes na confiança das relações. Então, imagina aquela mãe, aquele pai que são controladores e que estimulam a criança sempre a dizer tudo o que acontece na escola, porque senão os pais vão ficar profundamente decepcionados com ela, vão ficar tristes, mas ela pode confiar no pai e na mãe porque eles só querem saber para proteger. Aí a criança conta uma coisa super trivial, uma coisa comum, típica de brincadeiras de criança, e ela é castigada por isso, humilhada, punida, o pai e a mãe perdem o controle, vão lá fazer uma confusão na escola e tudo. O que essa criança vai entendendo? Que as pessoas, na verdade, não são dignas de confiança. Que as pessoas que se aproximam dela, no intuito de estimular a confiança, mais cedo ou mais tarde, podem decepcionar, podem ser incapazes de cumprir aquilo que elas disseram, podem trair a sua confiança. Portanto, é mais saudável não criar vínculos com tanta intimidade, é mais saudável delimitar o envolvimento afetivo, é mais saudável, é mais seguro, melhor dizendo, a percepção distorcida dessas experiências passa a ser interpretada como mais seguro inibir as emoções em qualquer tipo de interação social. E isso vai virando uma regra, às vezes muito rígida para a pessoa. A pessoa vai se privando de relacionamentos, de envolvimento, de atividade, vai se privando do contato com as emoções, e aí o que a gente vai fazendo com a terapia é, primeiro, estimular a pessoa a entender por que isso acontece, a validar a importância disso em fases anteriores da vida, mas lembrar a pessoa de que hoje, na vida adulta, ela tem mais maturidade, ela tem mais segurança, mais estabilidade. Então, o eventual dano que ela teria ao expressar uma emoção, um afeto, ele passa a ser insignificante, comparado ao que era no passado. E que agora, quando ela avalia os custos e os prejuízos, e os benefícios também da expressão afetiva, ela pode, sim, treinar comportamentos diferentes. Pode ser um comportamento parcialmente diferente, aos poucos ela vai evoluindo isso, mas agora, ela pode, em situações específicas e controladas, ela pode, sim, demonstrar o que ela pensa, o que ela sente, ela pode se envolver afetivamente com alguém, e mesmo que ela se decepcione, provavelmente agora a frustração vai ser menor. Mas isso é um trabalho que cada pessoa vai desenvolvendo no seu ritmo, da sua forma, né? O importante é perceber quando a inibição emocional está causando um sofrimento muito grande, um padrão muito restritivo de relacionamento e envolvimento emocional, e estimular a pessoa a testar novos comportamentos. Muitas vezes, para isso, a gente conta com o suporte profissional. Então, fica aqui a recomendação. Se você estiver lidando com a inibição emocional, se estiver paralisando muito a sua vida, procure um profissional da sua confiança e se permita testar novos comportamentos. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí